Foram apreendidas 140 mil carteiras de cigarros contrabandeados. Carga avaliada em 750 mil reais. O motorista também foi preso. Ele disse que receberia 4.500 reais para fazer o transporte e que pegou a carga em um muarama no Paraná para trazer para Goiânia. Ao ser dado a ordem de parada ao condutor do caminhão, ele evadiu. Ele evadiu e ia adentrando em um posto de combustível, no quilômetro 536 da BR-153, município de Hidrolândia. E quando a gente foi atrás dele, ele desembarcou do caminhão, abandonou o caminhão no posto de combustível e empenhou fuga por meio do mato. Eles utilizaram este pastor belga Malinoá para encontrar o homem. Ele farejou o cheiro, o odor na cabine e com isso rapidamente conseguiu fazer o encontro. O homem foi trazido com a carga apreendida aqui para a superintendência da Polícia Federal. Nós andamos cerca de 2 quilômetros dentro da mata. Assim que o cão localizou o indivíduo, ele foi dado ordem de parada e o mesmo se entregou prontamente. O motorista de 53 anos já tinha passagens pelo mesmo crime. Ele responde já por contrabando, receptação e por dano.